Rapaziada, estamos aqui se preparando para mais um jogo do Palmeiras, hoje Palmeiras e Santo André pelo Campeonato Paulista. Quem vai comandar o vlog sou eu e o Cal, que também vai no jogo. Batata e Pepe, duas perninhas hoje estão fora. Vamos no jogo? Por quê? Então vamos lá, rapaziada. Terminando aqui o cafezinho e a gente já vai. Bora! Muito importante, hein? Escolher a camisa de hoje. Vamos lá? A gavetinha está o crime, tá bem bagunçada. Vamos com essa branca aqui. Essa branca eu acho que eu nunca fui para o jogo com ela. Vamos com ela então. Hoje na Batata, hoje sou eu. Eu e o Dono. O Dono vai vir com imagens especiais aí do jogo, né? Então, fica de olho. Acompanha o react até o final, que hoje vai ser top, hein? Já estamos a caminho, devidamente informizado e estamos indo direto ao Alias. Estamos juntos. Bora! E aí, rapaziada, olha aí. Chegamos aqui no shopping do lado do Alias. A gente deu uma paradinha para comer. Aqui nós estamos, ó. Paramos para pegar um hamburguinho. Olha aí, ó. Hoje eu estou bem acompanhado com as meninas aí. E aí, depois do rango, a gente vai direto lá para o Alias e vamos buscar essa vitória aí. Mais uma vitória para o Verdão. Vamos junto. Isso aí, rapaziada. Estamos chegando aqui já. Eu não consegui encontrar o carro antes do jogo. A gente vai entrar por entradas separadas. Ele vai cobrir lá o Dagonorte. Eu estou vindo aqui para pegar credencial. Vamos lá para o campo fazer aquelas imagens, como foi na copinha. O negócio está ficando chique. Bora! O negócio está ficando chique. Bora! Passamos aqui. Vamos para a salinha agora para pegar credencial de fato. Se liga como é aqui. Por aqui que a imprensa entra, rapaziada. E eu sou da imprensa do YouTube. Vocês estão ligados, né? A favela venceu. Estamos aqui, mais uma vez, nesse lugar maravilhoso para cobrir o aquecimento do Palmeiras, rapaziada. Olha o Breno aqui. Denvinho. Olha o Denvinho ali, rapaziada. Que beleza, hein, mano? Que maravilha. E hoje, se liga. Hoje estamos com a década da federação, rapaziada. Hoje a gente está aqui, 100% imprensa do YouTube. Não tem jeito. Procura. Hoje a gente está aqui, 100% imprensa do YouTube. E aí, Jorge. Está voltando, hein? Está voltando. Aí o banco, rapaziada. E o nosso Kratos passando aqui na frente. O maluco é brabo, hein? Isso é louco. Quando surge o Palmeiras. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Professor, fica para sempre no Palmeiras, por favor. Calma, meu amigo. Dá um tempo aí no vlog que eu tenho um recado importante para você. São os últimos dias para você entrar lá na 1xbet, clicando no link da descrição e no primeiro comentário fixado do vídeo e aproveitar o cupom da TV Alviverde. Você vai cair aqui em registro, aí você vai se cadastrar rapidinho e você vai colocar o cupom Alviverde. Fazendo isso, você vai ganhar o dobro de créditos no seu primeiro depósito. Ou seja, se você colocar R$50, você vai ter R$100 para fazer aqui os seus palpitos. A gente pode ir aqui no Palmeiras, por exemplo. A Recopa está chegando aí, quarta-feira tem outra final. E olha só as odds aqui para o jogo do Palmeiras. Olha, por enquanto, bem equilibradas, hein? Olha, está pagando mais para o empate. Então você pode acessar aqui todas as odds aqui e fazer os seus palpites para ganhar uma renda extra. Mas são os últimos dias. Depois não adianta ficar na live. Cadê o cupom? Cadê o cupom? Porque ele não vai mais funcionar. Então vai lá, clica agora, se cadastra, faz o seu depósito e aproveita créditos em dobro, beleza? Então fica com o React. É nóis. O pessoal ofereceu se a gente queria ficar na tribuna ali, né? Mas a tribuna é legal, é uma visão legal, mas não tem tanta emoção. Então estamos subindo nesse momento a escadaria do Gol Sul, rapaziada. E aqui estamos para mais um jogo. Eu não sei o que aconteceu, eu estava indo para a Gol Sul, acabei aqui na central. Não está ruim, se liga na vista. Gostosinho, né? Manchapé, palmeira, bandos, um jovem verde e corrente No gravado em cabos não aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prêmio não tarda E o palmeira, da torna partida Transformando a lealdade em patrão Sabe sempre levar de vencido e mostrar Que de fato é campeão De defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcinha que canta, querida Nossa, o que fez de ver Quem sabe ser brasileiro Vou tentando a sua vida Malmeiras, Malmeiras, Malmeiras Malmeiras, Malmeiras Malmeiras, Malmeiras 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 A CIDADE NO BRASIL Dois mil anos depois A CIDADE NO BRASIL Aí rapaziada, intervalo 1x0 Vertão, gol do Veiga O Palmeiras está jogando bem Deu uns bons ataques aí Mas estava tomando uns ataques bestos O Everton fez umas belas defetas Bom, a gente está aqui na arquibancada Aqui na Gol Norte Vamos ver como é que está o Donati lá Fala aí dona, como é que você está? Rapaziada, encontramos de novo o homem aqui O pai do Piqueires A gente encontrou ele lá em Montevideo Vai aparecer a foto aí Agora eu encontrei ele aqui no Alias E eu vi você lá em Montevideo Comemorando pra caramba o título Fala pra gente como é que é ter o seu filho Sendo titular aqui do Palmeiras Disputando tudo isso que ele está disputando Ah, é impressionante, não? Bom, a mim o que me chama a atenção É com a tranquilidade que todo Todo o tipo Viocho a final Sabendo que deixaram tudo E, bom, nesse dia E hoje estamos fazendo a volta Aventando com a mesma força Com a mesma gana Com a mesma alegria Que sempre o seu filho Está orguloso do seu filho? Está orguloso do seu filho? Sim, sim Nós também E hoje tem um graça de todos os Palmeiras Que nos tem abertos A gente gosta muito mesmo Valeu Um abração Tamo junto Valeu Amos junto Amos junto Amos junto Amos junto Amos junto Falei com vocês É muita gente boa O pai do Piqueires É uma peça, mano Ele é Ele é gente boa demais, cara Ele é treinadão Mas e aí Fim de um Fim aqui do primeiro tempo Acho que foi De algo bacana O Palmeiras jogou Praticamente o primeiro tempo inteiro No campo de ataque O Santo André Teve acho que duas escapadas perigosas No mais O Palmeiras atacou muito bem Pelos dois lados Pressionou demais No campo de defesa Do Santo André E eu acho que isso fez a diferença Para a gente controlar o jogo Vitória de 1 a 0 Gol marcado de pênalti Pelo Veiga Que não perde 1 Mas eu acho que teve mais pênalti Nesse jogo ainda Não sei não Uma crítica já fica aqui ao VAR Pela demora Para analisar o pênalti Foram ali pelo menos uns 5 minutos Mas é isso Estamos ganhando Mais uma vitória O Palmeiras segue aí Muito bem No Campeonato Paulista Vamos ver como vai ser o segundo tempo Olha mano Eu vim aqui para o meio Porque eu não queria ir para a tribuna Antes eu tivesse ido para a tribuna Aqui é um pessoal muito chato Estava de pé ali filmando Na escada aqui Tinha os caras Vamos entrar Nossa senhora O povo chato do caralho Dessa central Salve mano Renda Renda R$ 985.194,20 R$ 985.194,20 R$ 985.194,20 Mais uma vitória do Palmeiras Mais uma vez A TV Algui Verde Esteve presente É isso então Avante palestra Seguimos agora O Foco R Copa E Bora para cima Tamo junto rapaziada Valeu Abraço Foco R$ 964,204,205,204,203,204,201 Tchau, tchau.